Música Paz e bem, na alegria de estarmos aqui na Conecta Mais Web TV Eu, Frei José Lange, coordenador da pousada Capuchinhos Vila Flores Estamos aqui nesse momento para dizer também e falar um pouquinho da nossa pousada Diante dessa situação, dessa realidade em que estamos vivendo Não só como Vila Flores, mas o Rio Grande do Sul, o Brasil, o mundo todo Com muito medo desse vírus E nós também fechamos a pousada Então estamos num recolhimento, não só de estar fechado dentro de casa Mas num recolhimento interior Tendo a certeza e acolhendo essa presença de Deus em nossos corações Em nossas vidas, em nossas famílias Momento de parada E sem desespero, né? Que cada um de nós possamos confiar na presença de Nossa Senhora A presença de Maria, a presença de Mãe, a presença de amor E a presença de Deus Que é Pai, que é Criador, que é o Todo-Poderoso Aquele que nos protege Aquele Pai que ama, que quer bem E que quer o melhor A cada um de nós, seus filhos e filhas Então vamos pedir a Ele Que nos dê a força, a luz, a coragem O ânimo para a gente vencer também Nesse momento, né? Quantas dificuldades, quantas limitações Nós já vencemos em nossas vidas Então temos a certeza que também Essa nós vamos conseguir Mas precisamos ter essa confiança Da presença Do amor, da luz Da fé, da esperança de Deus Em cada um de nós E nesse sentido Eu gostaria de convidar a você Que está nos acompanhando Para rezarmos juntos E pedirmos ao Pai E cada um reze também Naquilo que acredita Em seu credo próprio Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra e como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E como é bom Como é bonito Sentir E ter a certeza Da beleza De um Deus Do Pai Que nos ama Que nos quer bem E que protege A todos nós Seus filhos e filhas Então nesse momento Que todos nós Tenhamos essa confiança E a certeza Do amor de Deus Que vai nos fortalecendo Nos dando coragem Nos animando Para a gente superar Esse momento De dificuldades também Que é Esse vírus aí Que está Atormentando A todo mundo Que tenhamos Essa confiança E que possamos ainda sorrir Ele que é o Todo-Poderoso Te abençoe E te proteja O Pai O Filho O Espírito Santo Amém Paz e bem Amém Paz e bem Amém 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 Amém